E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô saindo da Praia da Lagoinha, pegando a trilha, vou sentir do Praia do Bonetinho, o mar tá bom hoje, tá muito calmo, eu vim de manhã, tava transparente e tava nublado, né? E aí eu falei, vou com o nublado mesmo, voltei, peguei a máscara e a GoPro e vim aqui pra fazer o mergulho, gente, olha só como que tá lindo E eu vou até um trecho ali da frente, que eu gosto de mergulhar lá, mas a gente vai passar por aqui também, ó Gente, ó, vou contar rapidinho enquanto vocês vão olhando aqui as imagens, toda trilha tem seu nível de perigo, tá? Não tente sempre entrar em trilhas de ubatuba, onde você não conheça, tá? Porque tem os perigos, né? Pode cair, pode se machucar, pode tropeçar, escorregar numa pedra, enfim, um monte de coisa pode acontecer Então é legal você vir com alguém que conheça, pelo menos, né? Pra você não se sentir perdido E vir mais seguro pra contemplar um lugar incrível desse, olha só que imagem linda isso aqui, ó E o meu propósito é mergulhar com máscara aqui, as primeiras praias do trilha das sete praias, gente, não tem praticamente Vamos falar que praia, ó, aparecem poucos trechos com faixa de areia assim Que faz praias pequenininhas, tá vendo? Só que quando a maré tá cheia, some tudo, né? A maré tá seca, e agora tem praia Mas é muita pedra, muitas algas, muitos ouriços no meio das pedras Então não ficam muitos banhistas aqui Banhistas mesmo, nós vamos ter, depois da Praia da Lagoinha Só lá no Bonetim, que é uma praia um pouco maior Uma faixa de areia mais ampla Que lá seria ideal, lá até lá dá 2,5 km por aí de trilha Muita subida, muita descida Pra alguns é fácil, pra outros é difícil Enfim, cada um sabe o que faz, né? E eu tô vindo aqui, fazendo uma caminhada hoje Que é meu quintal, já tô acostumado Vou pegar a máscara aqui Vou mergulhar e vou dividir com vocês O que que eu vi por baixo do mar hoje Eu acho que vai ser bem legal Porque a água tá bem limpinha Vamos lá Aí pessoal, cheguei aqui no trecho onde eu quero mergulhar Olha como tá essa água hoje Inacreditável, né gente? Eu saí de casa, tava nublado com chuva Mas eu vi que a água tava boa Eu falei, meu, vou lá ver se dá pra mergulhar, né? E aí do nada o sol apareceu, ó Juro, gente Tava nublado em com chuva Quem esteve aqui na segunda-feira sabe o que eu tô falando Olha E eu vou pegar a máscara Vou fazer todo esse circuito aqui, ó Aqui, tô perto da ponta do Jarobá, meu Aqui é só costeira, não tem praia Aqui andando pra lá Vai subir tudo ainda pra lá Que é a praia do Bonetim Olha E eu vou pra aquele lado ali também, ó Tudo ali Praia do Oeste Primeira praia tá ali, ó Praia do Pérez Aí vem andando aqui Termina aqui, ó Termina não, chega aqui, né? Porque a trilha vai muito longe, gente E vamos ver Vamos ver que a gente encontra aqui dentro desse mar hoje Pelo jeito tá bom demais Bora, partiu o mergulho Pelo jeito tá bom demais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse mergulho. Um grande abraço, a gente aparece por aqui.